Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu tô num lugar muito especial, aqui na clínica Vivari, com a esteticista Fabiana Luz. E a gente vai começar alguns procedimentos aqui, eu vou mostrar tudo pra vocês no canal. A gente vai falar de procedimentos corporais e faciais que a Fabiana cuida aqui na clínica. Ela é maçoterapeuta e esteticista, faz vários procedimentos maravilhosos aqui. A clínica é super confortável, vocês precisam conhecer. Então hoje a gente vai fazer alguns tratamentos, a gente vai fazer a redutora no abdômen e mais a ultrassom com etos. Que é corporal, show de bola pro verão, então vocês precisam acompanhar aí de pertinho. Se fica alguma dúvida com relação ao vídeo de hoje, deixem nos comentários que eu procuro a Fabiana pra gente esclarecer tudo pra vocês. Todos os contatos da Vivari vai estar aqui embaixo no bloco de informações. Não deixem de conferir o Instagram também da Fabiana, vai estar tudo aqui embaixo. Então bora começar, eu espero muito que vocês gostem. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá! E esse choquinho é só pra quê, Fábio? Então... É isso que... Isso, esse choquinho, esse parâmetro que eu coloquei pra você, ele é pra gordura localizada e drenagem linfática. Tá? Então ele vai tratar a gordura localizada e fazer uma drenagem linfática ao mesmo tempo. Aí tem outros parâmetros que faz o ultrassom e faz fortalecimento muscular. Digamos que a pessoa tenha flacidez, por exemplo, e gordura localizada. Aí eu vou colocar nesse parâmetro de flacidez mais gordura localizada. Que nossa! Entendeu? Então... Agora nós vamos fazer uma massagem redutora, tá? Esse produto vai ficar um pouquinho vermelho, a sua pele, porque ele é epiremiante. Ele ativa a microcirculação. Então ele vai ficar um pouquinho vermelho. 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 Bom, meus amores, então o vídeo de hoje era esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Maiores informações sobre a clínica da Fabi vai estar aqui embaixo. Todas as informações pra vocês. Sobre esse procedimento também, qualquer dúvida, deixe aqui embaixo pra gente, que a gente vai responder pra vocês. Eu esqueci de fazer o final do vídeo lá na clínica da Fabi, porque ela fez um peeling químico no meu rosto, porque eu tô precisando, tô fazendo um tratamento muito forte pra espinha, porque tá me dando muita espinha, mas isso é um tema pra outro vídeo, eu vou contar futuramente pra vocês. Mas então é isso, galera, vai ter muito mais procedimentos da Vivari aqui, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal e não se esqueça de seguir a Vivari lá no Instagram, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!